A gente olha a embriagueza ao volante e continua sendo um desafio para quem fiscaliza as rodovias federais que cortam o Estado. O Carnaval foi mais um exemplo disso. Vamos ao vivo com a Camila Rodrigues? Ela está ao vivo com a Polícia Rodoviária Federal em uma rodovia, obviamente, que corta o Estado. Camila, números que preocupam, números que entristecem nesse balanço pós-Carnaval? Com certeza, viu, mano? O número de autuações por embriagueza ao volante aumentou quase 600% quando comparado com o mesmo período do ano passado. A gente lembra que este ano de 2022, algumas cidades turísticas liberaram os carnavais, as festas privadas, então houve mais movimentação de pessoas nas rodovias federais que cortam Goiás. E no ano passado, não, essas cidades já tinham mais restrições, né? A gente fez um balanço aí dos acidentes, foram menos acidentes, menos feridos, mas uma morte a mais, né? 2022 registrou cinco mortes e no ano passado, então, foram registradas quatro mortes. A gente está aqui com o Policial Rodoviário Federal, o Eduardo Zampieri, que vai explicar um pouco mais para a gente como é que foi, se esse período foi violento nas estradas federais e como é que ele avalia toda essa situação. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente ao vivo no Goiás no Ar. Vamos falar da questão dos acidentes, né? Os números mostram que o número de acidentes foi menor que o número de feridos, mas teve uma morte. Como é que vocês avaliam essa situação dos acidentes e essa questão das mortes? Bom dia para você. Bom dia, Camila. Bom dia, Manuela. Bom dia a todos que nos acompanham aqui pela Record. Realmente, houve diminuição do número de acidentes, diminuição do número de feridos, contudo, em comparação ao mesmo período do ano passado, houve aumento de uma morte. E dessas cinco mortes registradas nesse ano de 2022, foram ocasionados por dois acidentes. Uma queda de motocicleta na cidade de Anápolis e um acidente que ceifou a vida de quatro pessoas de um mesmo veículo, da mesma família, em Itumbiara, no sábado. Agora, o que chama bastante atenção, a gente estava até conversando sobre isso aqui anteriormente, é o número de infrações por conta de motoristas que ainda insistem em beber e pegar a direção. Chamou bastante atenção esse alto índice, esse aumento de quase 600% da Polícia Rodoviária Federal? Exato. Essa prática de ingerir bebida alcoólica antes de assumir a direção de um veículo automotor foi bastante combatida pela Polícia Rodoviária Federal. Foram feitos vários testes, mas chamou muito a atenção esse incremento no número de autuações. Possivelmente, foi por conta da maior circulação de pessoas em virtude das festividades de carnaval. Só para a gente ter uma ideia, mano, no alto de infração por alcoolemia, este ano foi de 264, ou seja, 264 pessoas autuadas por ir dirigir embriagadas, e no ano passado foram 45, para a gente ver a diferença. O índice mais alto foi de 1 ponto, alguma coisa, e a gente tem que destacar justamente os riscos dessas pessoas fazerem essa condução perigosa. Exatamente. A ingestão de álcool, ela interfere muito nas capacidades psicomotoras do condutor, que são fundamentais para que ele consiga dirigir seu veículo em segurança. Por isso, essa é uma infração que deve sim ser combatida, as pessoas devem evitar essa prática. Agora, outra coisa que chamou bastante atenção, Manu, nesse balanço, é o número de pessoas utilizando o celular, andando nas rodovias. Este ano foram 142 pessoas flagradas, e no ano passado, 12. Ou seja, também aumentou o número de pessoas que ainda fazem esse tipo de prática, que também é muito perigosa, porque um segundo de distração, principalmente numa rodovia, aí pode ocasionar um acidente grave, né? Exato. Nesse total de infrações, isso engloba tanto manusear o celular, quanto falar ao celular. O que se nota são muitas pessoas manuseando o celular para mandar mensagens, o que eleva ainda mais o risco. Tira o foco do motorista, do condutor, da rodovia, da via pública, para o celular. E aí pode sim ocasionar acidentes. Outra atuação também da Polícia Rodoviária Federal foi com relação à apreensão de drogas. Este ano foram 201 quilos de cocaína apreendidas. No ano passado foram 66 quilos. Ou seja, vocês também atuaram nessa relação de evitar o tráfico de drogas, né? Exato. O combate ao narcotráfico, a atividade de policiamento visando a segurança pública, também não foi deixada de lado esse ano. E aí tivemos esse incremento de praticamente três vezes em relação aos números do ano passado. Sem contar que durante toda a semana passada houve várias apreensões de drogas também que possivelmente abasteceriam os usuários no carnaval. Te agradeço muito pelas suas informações, pela sua participação aqui.